Música Olha aí pessoal que acompanha o vlog do Bill todas as segundas-feiras Hoje eu quero mostrar as modificações que a gente fez aqui nosso criadouro Aqui já tem a porta antifuga, vamos adentrar aqui dentro Porque olha quanta mudança, esteira pessoal, olha que coisa chique Tudo com esteira agora, facilitar a nossa vida Aqui também bicos automáticos, tudo instaladinho A gente está em uma felicidade enorme para facilitar o dia a dia Olha aí, lembrando, olha, bicos automáticos da shockmaster.com.br Já vem este kitzinho completo, esteira, foi ele que fez para o Bill Vamos adentrar, e também as voadeiras especiais, hein Essas voadeiras todas aí que vocês estão vendo São as voadeiras do Bill Daqui mais alguns dias aí vai estar no site Da shockmaster.com.br Você pode comprar essa voadeira especial que foi criada aí Com todos os detalhes para facilitar a vida do criador, hein pessoal Olha só, os cambão aí Olha os potes especiais Vamos olhar, prestem atenção E aqui a bicharada solta já, né Olha vocês que gostam de virar, Isaías Catarinas na tela Vamos ver se eu consegui marquer Filhotes de Catarinas Várias, várias mutações Olha aqui tem mais Nas voadeiras novas Da shockmaster.com.br Aqui, olha lá, quanta burque Burque na tela Vocês que gostam de virar, olha aí Tem mutações urbinas, opalinas, padrão ancestral Aqui temos burque também Fulvo bronze e fulvo creme Olha só que legal Outra voadeira aqui, hein Dá uma olhada Burque é o que não falta aqui no vídeo Olha aqui, no começo aqui é uma fulvo bronze Dá uma olhada Filhotel, bebejão Toda separada dos pais há poucos dias Burque é um psittacílio de pequeno porte muito calmo Estou gravando, olha a tranquilidade Mas o que eu queria mostrar é o padrão que a gente fez aqui Dá uma olhada A parte de trás das voadeiras A gente instalou então toda a rede de água Vocês estão vendo aí, certo? Aqui os bicos automáticos ficam nessa parte de trás Como vocês estão vendo Aqui no final tem uma torneira Para você precisar fazer uma limpeza nos canos Fazer uma vazão maior de água De vez em quando é bom A gente optou em cada final, olha só Cada final aqui tem uma torneira Para facilitar fazer esse trabalho Aqui tem voadeiras que não tem aves ainda A gente está fazendo essa mudança Mas prestem atenção Como ficou maravilhoso então a estrutura, né Aqui é a parte de trás Então a gente anda neste corredor E anda também neste corredor aqui, olha Olha aqui Estão vendo? Olha só Tudo fica aqui no centro O que está no centro são todos filhotes Que a gente vai separando os pais de várias espécies Já vimos aí as burques Vimos catarinas Olha aqui, olha Olha aqui que voadeira cheia de red ramp De várias mutações Temos arlequim canela Arlequim recessivo verde Temos albino Temos pálide Várias mutações de red nessa voadeira Aqui pessoal, queria mostrar também Então olha aqui Aqui são todos os casais, né Reprodutores que ficam nas paredes Aqui como nós já tínhamos as voadeiras E a gente queria eliminar nas bandejas A gente fez isso aqui, olha Vamos olhar A gente fez então as esteiras, né Que foi feito pela Choque Master, né As esteiras especiais Olha lá na parte de baixo também Certo, aqui fica no começo Ficam os rolos de papéis E olha só que legal Lá em cima também as esteiras, ó E também aqui como tem os bicos automáticos Para cada casal No final a torneira Todas elas Olha que legal Tá Aqui fica então a reprodução de red ramp Logo em seguida fica a reprodução de catarinas Que é aqui, tá Mesmo sistema Aqui ficam os rolos de papéis Torneira ali Toda a ligação de água nos canos Com o kit, né De bicos automáticos ligado ali Então é bem prático Esse kit vem pronto lá do Vandão Na Choque Master Achei muito interessante Quero mostrar mais como é que ficou a estrutura Nesta ala aqui, ó Ficam todos os psittacídeos de médio para grande porte, né Aqui a gente começa então com as Ictirotes, nozelas Vocês estão vendo aí Temos também Aqui o Swift Que já é de pequeno porte Que esse psittacídeo australiano Tem outro casal lá, ó De Swift Já coloquei as caixas, tá pessoal? Porque já é Na metade Estamos na metade do mês de julho Então já estou começando Não coloquei em todos ainda não Vocês vão notar que eu não coloquei em todos não ainda Temos aqui também cabeça de ameixa Aqui é um casal ainda de filhotão Aqui é uma fêmea canela Com macho portador de canela Tá aí Aqui Muga Esse psittacídeo é um PC forte É australiano também Já está casalando aqui, pessoal, tá? Isso que é bom Que mais casais de cabeça de ameixa Tá meio escuro já aqui Aqui é opalina, pessoal Ela é opalina A fêmea é opalina com macho portador de opalina Cabeça e gabeça Então está aqui, pessoal Olha a estrutura do mesmo jeito Ficou tudo padronizado, ó Tudo esteiras Os micos automáticos, né? A ligação de Em todas elas Com a ligação dos canos Como vocês estão vendo aí Aqui nós temos um casal Também, ó De canela Fêmea canela com macho portador Cabeça e ameixa Que é uma da nova sensação aí Dos psittacídeos Tá vindo forte Lá em cima nós temos um casal De opalina puro Deixa eu ver se você desgrava O macho E a fêmea foi tuninha A fêmea já está em processo de Postura, pessoal Aqui nós temos Mustache Vocês estão vendo na tela Casal de Mustache Né? Logo abaixo mais Casal de Mustache Mustache Ae, chapistou Aqui o outro casal De cabeça e de ameixa Aqui é canela, pessoal Com verde e cinza Ele não virou ainda É filhote O verde e cinza é dominante Então é um acasalamento Bem interessante Aqui está canela Tem E ele é um macho Então, verde e cinza Aqui os famosos malabares Vem, Bonitone Vem, quer mexer na câmera Azar, coisa linda Olha lá o macho De malabares Na tela do Bill Que mordeu, Bonita Olha aí Malabares na tela Esse que se está Cidre aí De médio e forte Maravilhoso E já estão Com as novas instalações Dica, automática Esteiras Olha só que legal Mais um casal Aí esse aqui Pessoal Um casal Parece que é um casal Dever de padrão ancestral Mas ele ainda não virou bem É 2022 Mas ele é portador de lutina Esse macho Tá pessoal Ele é portador de lutina Como lutina é sexo ligado Aqui eu posso já tirar As fêmeas E lutinas Então De cabeça De amêndo Aqui mais um pouco Da estrutura Certo Tem até um papel higiênico Pegou para limpar alguma coisa Vamos tirar daqui Certo pessoal Os cambão Tudo para fora Aqui nos filhotes Certo A gente serve aqui Extrusada E também mistura De sementes Tá Maçã Todos os dias Para os filhotes Para os casais Um dia sim Um dia não Também A gente fornece Maçã Farinhada Agora na época Da reprodução Para todos os casais Filhotes ganham Três vezes por semana Farinhada Certo Então está aí Para vocês conferirem Toda a estrutura Montada Tão do bico automático As voadeiras novas Aqui no centro Toda a estrutura De bico automático Esteiras Para facilitar a vida Também Até porque a gente Viaja bastante A um casal de Catarina Cobalto Turquês da cobalto Mostrando também Algumas árvores Que eu sei Que vocês gostam Aqui eu quero Mostrar também Filhotes De fortes Olha aí Deixa eu conseguir Olha Fortes Na terra Um dos melhores Que se tassídeos Do mundo Aí tem a linha Alequinha azul Azul Temos verde Aqui temos Malva Logo seguido Aqui Aqui Vê se eu consigo Temos também Lá Alequinha De novo Alequinha azul Alequinha verde Temos lá Na tela Lá tem Amarelo americano Aqui são Os fortes Filhotes Então Para vocês conferirem Hoje no vlog Do bico Do bico Estou errando O teu nome Obrigado Pela audiência De todos vocês Que nos acompanham Aqui nós temos Alguns red Rampides Aqui ficam Só fêmeas São fêmeas Que algumas delas Vão participar De campeonatos Tá pessoal Estão aí Nessa voadeira Várias mutações Tem a linha azul Fundo branco A linha fundo amarelo Temos o palinos Azuis Fêmeas Machos Temos Pálides Também Pálides Azuis Aqui Temos alguns Machos De red Rampes Olha o macho azul Lá no fundão Que bonito Tem um opalino Também lá no fundão Lá no fundão Tá na tela Veio no puleiro Temos opalino De eles Também No chão Lá tem um opalino Vê se eu consigo pegar Olha o opalino Verde Eu gosto muito Dessa linha Tá lá Certo Mostrando Então um pouco Da estrutura Das aves Aqui quero mostrar Se alguém A gente fez tudo isso Para melhorar a nossa vida Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto